E aí, como é que vai, meu amigo e minha amiga? Água de respeito, tô aqui no escritório, ainda em clima de Copa do Mundo, mas hoje eu vou falar de uma coisa que é a paixão do brasileiro além do futebol. É uma coisa que é muito consumida, não só na época da Copa, mas praticamente sempre, e os agrônomos costumam gostar muito, que é a cerveja. Você que é um agro de respeito, o que você sabe? Você que gosta de cerveja, você sabe sobre a cerveja? Você sabe qual a importância do agro para a cerveja? Você sabe quais são as matérias-primas para fazer aquela maravilha, que é a cerveja? Bom, essa semana eu gosto muito de cerveja, eu falei, bom, vou dar uma estudada lá para ver, porque me deu uma curiosidade, eu quero ver um pouco mais a fundo qual que é a influência do agro na cerveja, então eu trouxe aqui para você hoje um pouco desse material e espero que você goste. Então se você quer saber sobre a importância do agro para a cerveja e seus componentes, fica comigo. Ah, e já se inscreva no canal, se você quiser acompanhar os vídeos toda quarta-feira, e depois que você apertar no botãozinho de inscrever embaixo do vídeo, vai aparecer um sininho, se você clicar nesse sininho, você vai ser notificado por e-mail toda vez que for lançado um vídeo novo. Então clica lá, e já deixa seu like, porque isso me ajuda muito, sabe? Daí eu vou saber que você está gostando desse tema e vou trazer mais temas como esse para o canal. Cara, não é novidade para ninguém que as cervejas especiais e também as artesanais estão invadindo o espaço nacional. Todo mundo sempre gostou de cerveja, sempre consumiu cerveja, pelo menos desde que eu me entendo por gente, só que nos últimos anos para cá as cervejas especiais tomaram espaço, as cervejas para o malte e tudo mais, e tem ganhado o gosto da galera que tem refinado suas degustações e tudo mais, certo? E a importância disso para o mercado cervejeiro nacional e agronômico é que, cara, agora a importância para se fazer cevada e lúpulo nacional aumentou mais ainda. Mas o que é a cevada e o que é o lúpulo? Vamos falar um pouco deles para você. A cevada, Ordem Vulgari, é a matéria-prima básica para a fabricação de cerveja e é altamente determinante para a qualidade da cerveja. Trata-se de uma cultura típica de climas frios, então aqui eu já estou no clima, né? Aqui está frio pra caramba onde eu moro e já estou aqui no clima de cevada. Então é uma cultura típica de climas frios e ela era plantada somente no Rio Grande do Sul até 1976. Depois disso, após pesquisas da Embrapa Cerrado, essa cultura também foi inserida na região do Cerrado brasileiro como cultura de inverno, para suprir a demanda de malte interna do Brasil, bem como uma alternativa de diversificação dos sistemas produtivos. Além disso, a cevada foi o primeiro cereal usado para a produção de malte no mundo. Daí você agora deve estar pensando, pô, mas malte, cara, malte, você que realmente não sabia disso, né? Malte, você vê escrito lá, essa cerveja aqui é puro malte, né? Então só, o que isso quer dizer? Achei que malte era um cereal? Não, não, não tem nada disso, cara, não tem nada disso. O malte é o resultado de um processo que o cereal sofre, né? Uma germinação forçada e pode ser feito malte de cevada, pode ser feito malte de trigo, arroz, milho e diversos outros cereais. O que é isso? Então, umidifica-se o cereal e quando ele começa a germinar, seca. E daí faz o malte. Ele pode ser torrado, defumado, etc. E isso vai determinar o tipo de sabor, o tipo de aroma e cor também, sabor, cor e aroma, que ele vai determinar para a cerveja. Então, quando você toma uma cerveja puro malte, é o puro malte da cevada. Por isso que tem aquele gosto diferente, aquela qualidade diferente. É muito apreciada, é tido com um padrão de qualidade aí. Em países como a Alemanha, por exemplo, eles prezam muito pelo puro malte. Aqui no Brasil, você sabe, tem cervejas que entram os cereais aí, aquela história do milho, da cerveja, né? Isso já é coisa batida. Além disso, o outro insumo vegetal, que eu já falei aqui hoje, que é essencial para a fabricação da cerveja, é o lúpulo. A espécie Úmulos lúpulos é uma trepadeira da família Cannabinacea, com provável origem na China, sendo cultivada ao longo da região temperada de todo o planeta para a obtenção de inflorescências femininas, as quais são utilizadas na indústria cervejeira para incorporar amargor, aroma e sabor à cerveja. Antes de ser usado no processo de fabricação da cerveja, o lúpulo era utilizado para outras funções, como erva medicinal para problemas como insônia, como sedativo e como ativador de funções gástricas. Mas hoje em dia, 98% do lúpulo produzido mundialmente está vinculado ao processo da produção da cerveja. Bom, vou trazer um pouco de informações agronômicas para você agora. Os cultivais modernos derivam de hibridizações que permitiram manipular o aroma e o amargor do lúpulo, sendo que a principal prática nos dias de hoje está relacionada à resistência a doenças, sendo a planta muito suscetível a patógenos como vírus, bactérias e fungos. Os ácidos amargos, componentes que dão origem ao aroma, sabor e amargor da cerveja compreendem 5 a 20% do peso da flor e são classificados como alfa-ácidos e beta-ácidos. Esses ácidos amargos estão presentes na composição variável dependente da variedade, bem como das condições de cultivo. E aí está a importância agronômica. Também na produção do lúpulo, assim como da cevada. É isso aí, então a próxima vez que você estiver lá degustando a sua cerveja especial, ou estiver lá tomando uma cerveja, vendo os jogos do seu time, os jogos da copa, né? Se você estiver acompanhando, você vai aí lembrar desse vídeo, vai lembrar da cevada, do puro malte, o que é o malte, vai conversar com os colegas, vai explicar para os colegas o que é. E também do lúpulo, que é a importância do lúpulo, vai lembrar da plantinha, que se você não conhecia, vai lembrar da fotinha que você viu aqui e vai lembrar tudo isso aí. Então espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre essa delícia que é a cerveja, tá certo? Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal para vídeos toda quarta-feira e até o próximo vídeo.